Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Heart of Iron 4 Começando aqui no canal do Aka, mais pra vocês, vocês comigo Galera, nesse episódio nós vamos declarar guerra na Iugoslávia e nós vamos justificar guerras também Eu decidi que nós vamos justificar guerra nesse cara, simplesmente porque a gente pode, certo? E outra coisa que a gente vai fazer é declarar guerra na Iugoslávia Deixa só meus tanques virem se posicionar pra cá Se não me engano eles já estão vindo, eles são bem rapidinhos Então eles chegam com a velocidade decente Ok, uma vez posicionados Tem que tomar cuidado pra não... Ah, não quero nada de você não Eu só tenho que tomar cuidado pra não capitular o cana... É, já tá quase Já tá quase, inclusive Deixa eu ativar isso aqui, vamos declarar essa guerra Os caras provavelmente vão se juntar aos aliados, né? Conforme nós esperávamos Beleza, a gente pegou mais um avião Pegou mais um nível de avião aqui Legal, vamos trocar Eu quero... Você, vamos com vocês Legal, ok? Aham, isso aqui, né galera? Isso aqui, ó Simplesmente passar o carro, né? Verdadeiro Blitz funcionando agora, galera Agora sim, agora era o que a gente esperava, né? Agora é o que a gente esperava, galera Agora faz sentido, olha só Meu Deus, o Blitz tá tão rápido Que a outra linha nem consegue acompanhar Olha isso Olha isso Simplesmente carro passado E é isso aqui que eu espero contra a União Soviética Vamos ver se vai ser assim, né galera? Obviamente quando você não tá encontrando equipamento aí Complica um pouco mais Mas em teoria, o que você quer? Juntar a facção? Pode ser juntar... Pera, eu já tinha te invitado pra... É, já tá na facção, ok Lado bom é que eu acho que a gente pode recrutar mais gente, certo? Não? Ainda não? Ok Completamos o governo de colaboração Que é maravilhoso Fecha aí A gente quer preparar de novo? Sinceramente acho que não Agora o que a gente quer mesmo é vir pra cá Vamos fazer as devidas coisas que a gente tem que fazer Devido a zoeira aqui na União Soviética, certo? Beleza, vamos aumentar lá E a gente vai precisar de bastante governo de colaboração Pra derrubar eles rapidinho, né? Tem ok Isso aqui já foi Eu posso declarar essa guerra? Já Então vamos declarar essa guerra E eu vou justificar aqui em cima Tô tentando abrir um pouquinho mais O meu coisa aqui contra Contra O tio Stalin, tá? Uma das coisas que isso aqui tá errado Eu tenho que trazer isso aqui um pouquinho pra cá Pronto Agora sim Isso aqui só tem infantaria aqui atacando basicamente, tá? Verdadeiro Blitz mesmo, tá aqui embaixo Tá bom? Tô com mais dificuldade pra atacar aqui, tá vendo? Tô com mais dificuldade pra penetrar nesse lugar Certo? Porque são montanhas E atacar contra montanhas é bem ruim Tanks são péssimos em montanhas Esse lugar aqui faz sentido Inclusive eu poderia até Pra preservar isso aí Tirar todos os meus tanks Trazer eles pra cá, né? Porque aquilo ali não vai Não vai me trazer benefício nenhum Tá? O que dá pra fazer é simplesmente Esticar isso aí E esses caras Eles de fato Atacarem ali Certo? Certo Ok Lituânia A gente tá justificando ali, tá tranquilo Quem que eu posso descer? Teve alguém que a gente Bota Oh no Ah não, a gente pode anexar o Império Britânico Não, 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 não Não quero anexar não Quero ele como vassano Não desejo anexar o Império Britânico Deixa do jeito que tá Certo? Certo Beleza Esse cara aqui eu acho que ele tá no modo agressivo, tá? Deixa ele recuperar um pouquinho de equipamento O Canadá tinha captulado? Hum Tá bom, né? Não tinha reparado nisso Mas aparentemente o Canadá tinha captulado Ok Deixa eu Deixa eu passar algumas vezes aqui Porque com certeza vai dar baleia Com certeza vai dar baleia O Canadá eu quero Eu quero pegar ele pra mim Eu quero me transformar em um Puppet Acho que um Puppet é ok aqui Vou transformar ele em um Puppet melhor Não quero pegar esse lugar aqui não Nova Zelândia A gente transforma em Puppet também Acho que Puppet tá ok África do Sul também Puppet Austrália Puppet Definitivamente Puppet Poderia fazer estratégia Nova Guiné Esse lugar Só pra ter outros dois caras diferentes Lituânia eu quero anexar Iugoslávia eu também quero anexar Certo? Acho que isso aqui tá ok Pronto Basicamente isso Tá ótimo Done Agora o Canadá tá aqui Eu acho Os aliados não existem mais Tá bom? Os aliados não existem mais O que é maravilhoso né? E agora galera eu tenho que organizar Esses caras aqui Tá bom? Deixa eu trazer esses motorizados Tomar um pouquinho de cuidado com esses motorizados Mas tudo bem Colocar eles aqui Por enquanto Depois eu vou fazer a linha aqui De ataque direitinho Certo? Vocês por favor Na verdade Tanks Vocês venham passar o carro nesses caras aqui Pode ser? E a gente tá justificando nesses caras então Certo? Certo Só vem pra cá Depois a gente Faz o que a gente tem que fazer Acham que você não tá fazendo nada Você na real Vou te colocar aqui E eu quero que você ataque Em Leningrado Você vai atacar nessa direção aqui Vai cuidar desses lugares aqui em cima Beleza Você vai atacar mais ou menos naquela direção E tá ótimo Esse cara aqui é o cara especialista no inverno Por isso que ele tá atacando naquela direção Eventualmente eu vou manusear um pouquinho mais essas linhas aqui Não vai ficar exatamente desse jeito não Isso tá ok De fato Já eram os aliados Já pode declarar guerra ali Deixa meus tanques chegarem O que você quer? Pago de uma agressão com a Finlândia Pode ser Os caras que me darem exército Eu não quero não Obrigado E agora a gente tem o que? Orgão contra a Látia né Já vai declarar essa guerra aqui Pronto Pronto Vamos Ver como é que os tanques vão se sair aqui Galera Ver como é que os tanques vão se sair aqui Modo super agressivo Vamos ver Why? Ah não tava ativo por algum motivo Ok Ufa O que? How dare you? União Soviética Vocês viram o que eles fizeram galera? Filhos da mãe Hora da gente começar a brincar com o tio Stalin né? Vou organizar meus exércitos aqui rapidinho Já volto com vocês E galera Organizei meu exército tá? Dei deployment mais algumas unidades aqui Lembrando que essas unidades são as 12 Wichkons Tá sem suporte ali Mas na verdade eles tem Flametank, artilharia e engenheiros Eles são basicamente pra segurar mesmo Então isso tá tranquilo O que é isso? O cara vai se juntar o eixo? Tá bom É nóis O que é isso? Tá certo? Fazer esse negócio aí com eles Tá tranquilo né? E agora basicamente o que eu tô esperando galera? Eu tô esperando Que meus exércitos saírem desse lugar aqui do Canadá Né? E chegarem ali Pra gente passar o carro na União Soviética Basicamente isso Consuindo um monte de fábricas aqui nesse momento Vou continuar fazendo Porque eu não quero me preocupar com Ter que reparar coisas no meio da guerra Por isso a gente tá fazendo um monte de fábricas Nem precisava pra ser muito sincero E a gente já tem um nível de fábrica aqui Muito, muito, muito alto nesse momento Tá bom? Mas tá bom Deixa aí Os caras aqui querem o que? Ah, eles querem entrar na guerra Não vou deixar eles entrarem não A gente poderia escolher alguma coisa Será que vale a pena? Acho que não galera Tá tranquilo Tá bom Você que é meu cara de Panzer Você poderia pegar alguma coisa? Nada que interessa Se tem mais alguma coisa aqui Acho que não Será que talvez Infantry Expert A gente já tá com Infantry Expert né? Tá tranquilo Tá bom A única coisa que a gente deve nesse momento São Light Flame Tanks Bem entrou em relação a isso Infelizmente um cara ali foi capturado Deixa eu ver se a gente consegue recuperar ele Inclusive ainda não né? Que coisa Tá bom Dezenove dias a gente vai poder pegar mais um cara A gente tá fazendo um monte de ações aqui Pra subir a nossa Spy Network contra a União Soviética Inclusive eu tenho que justificar neles Oh crap Entre 25 dias O que é mais rápido? Por ali ou por aqui? Deixa eu ver Porque salvo engano A gente deixou bem próximo aqui também Da guerra contra eles Deixa eu ver galera Um segundo Na verdade não galera Porque a gente não fez o pacto Anticomtern Tá vendo? Deveria ter feito ele Daí seriam 70 dias somente Bom 125 dias é mais rápido que 70 dias Então Vamos simplesmente justificar aí Contra a União Soviética Ela sabe que a gente tá justificando Bom que ela vai colocar coisas aqui na borda E a gente vai medir nossas forças né? Vamos ver o que vai dar contra esses caras aí Deixa a justificativa acontecer Pra gente começar a nossa guerra daqui a pouco Dando deployment em alguns dos aviões Que a gente tem aqui também galera Deixa eu ativar As missões Que a gente quer E eu vou deixar eles acompanhando Justamente nossa divisão de tanque Tá bom? Muito avião ali Mas é justamente isso A gente não quer ter problemas Quando a gente começar a avançar no blitz né? O blitz é quem vai segurar a gente aqui né? Deixa eu ver uma coisa Essa linha aqui Vou diminuir ela um pouquinho Pronto E aqui também Eu quero ela somente dentro Da linha de tanque Ela vai basicamente ajudar os tanques avançarem né? Porque ela avança bem rápido Pra não dar tempo da outra Do outro exército se recuperar E uma vez que ela avançar Os tanques vão chegar atrás E vão ganhar a batalha Tá bom? Galera Todo mundo já sabe né? Quando eu venho pra essa tela aqui Quer dizer que tem sorteio Então olha só Pum! Qualquer membro do canal Que digitar a hashtag Weewee Aqui nos comentários O primeiro membro que fizer isso Fala comigo lá no Discord Que eu vou te dar Uma lista de mais 150 jogos Você vai escolher um jogo E eu vou entregar esse jogo pra você Isso aqui é um tipo de promoção Que tá acontecendo Em vários episódios Não são em todos Mas em vários deles acontecem Em qualquer momento você tem que estar ligado No episódio Tá bom? Então se você for a primeira pessoa For membro do canal Você pode virar membro do canal Com dois reais galera Muito fácil né? Você vai ter Um jogo aí Que você vai conseguir escolher A lista de jogo Eu acho que tá aqui na descrição Tá? Clica lá Que você vai ter acesso A essa lista Ver quais jogos Que tem lá E tudo mais Com todos aqueles jogos Você pode escolher um Caso você seja o primeiro membro do canal A digitar a hashtag Weewee E falar comigo lá no Discord Pra eu vir aqui dar uma conferida Tá bom? Abraço Continuar galera Então estamos justificando aqui né Ainda falta alguns dias Sabe o que eu vou fazer? Ah Eu tenho que salvar meu cara Eu tinha que ser disso Salvo o cara aí Por favor Pode ser Pode ser o certo Não faz Faz isso aí Prepara Só vai né? Pronto Salve meu carinha lá Vou fazer o seguinte galera Tem algumas coisas aqui acontecendo Por exemplo Acabamos de pegar mais Improvido Machine Que é maravilhoso Eu poderia A frente do tempo Com isso aqui eu acho Vamos pegar essas infantarias aqui A frente do tempo Isso aqui tá com 6 dias também Vai pegar outra Vai ter equipamento de infantaria A frente do tempo Cadê? Isso Tem que partir do pacto Pode ser Japão garante Não é garante o cara É uma lindeza né E o detalhe é que o Japão Em teoria Ele gostaria de me atacar Vamos ver como é que vai ficar isso aí Beleza Agora que a gente pegou isso aqui galera Quero vir aqui ó Eu quero pegar justamente Equipamento A frente do tempo 410 dias 410 dias Mas eu vou pegar Pode pegar a doutrina Aérea aqui Que é maravilhoso Isso aqui tá tudo preparado já né A gente só precisa mesmo Terminar de justificar Então eu vou fazer um corte Pra não tomar tempo do vídeo Na hora que justificar Aqui eu volto com vocês Galera Eu vou fazer mais uma coisa aqui ó Lembra desse template aqui A gente vai colocar aqui justamente Antiaéreo Tá bom? Então esse cara aqui Ele vai ficar muito forte Contra o antiaéreo É uma Uma baita divisão De defesa De preenchimento né Olha isso Maravilhoso galera Muito linda Essa divisão aqui E fora que ela tem um pouquinho De armadura Ou seja Se o cara não tiver um pouquinho de piercing Ele não perfura isso Porque geralmente ele tem Mas se não tiver Se for por infantaria do outro lado Ele tem problemas né Então maravilhoso Essa divisão aqui Vamos salvar Bom Salvamos Eu acho que a gente tem O suficiente certo Pra entregar pra essas divisões E ela fica com 15 Do jeito que eu gosto Beleza Essa de 12 aqui Na verdade Isso aqui é de 18 né É que eu tenho 4 divisões Usando isso aqui Depois a gente olha Depois a gente olha Quais divisões estão usando isso aí Deixa eu ver aqui Nessa de 12 De 12 Eu poderia colocar antiaéreo nela Também não seria uma ideia Colocar antiaéreo Como é que vai a organização dela Deixa eu ver Suporte antiaéreo A gente perde bastante né Ganha muito das outras coisas Principalmente suporte antiaéreo Aumenta um pouquinho a defesa Quer saber? Eu vou fazer isso aqui Tem equipamento pra isso tudo? Meu Deus Não tem não Ah tem sim Ok Então vamos fazer Se tem vamos fazer né O equipamento tá aí Então vamos usar Então esses aqui São os templates Que eu tô utilizando Tá galera Basicamente esse template Aqui de 12 De preenchimento de divisão Antiaéreo aqui Talvez seja um pouquinho demais Tá bom? Talvez a gente não precisaria Mas eu coloquei Só pra dar um suportezinho Kizwish também Aqui tá com esses templates aqui Tá com Recon Tá vendo? Recon basicamente Pra dar armadura E outras coisas aqui desse tipo E ele tá com antiaéreo aqui também Pra dar um suporte antiaéreo Mas nossa principal divisão de ataque É essa divisão aqui Ela não tem tanto soft ataque Mas ela tem um breakthrough bem alto E tem muito piercing Pouca armadura né Bem pouca armadura Mas tem bastante breakthrough Então acho que isso aqui É o suficiente pra gente Tá bom? É isso Ok pessoal A justificativa acabou de terminar Tá bom? Deixa eu devolver esses caras aqui Eu tô achando que nessa guerra aqui Eu não vou chamar nenhum dos meus aliados não Tá? Por que que eu não vou chamar? Porque eu quero que basicamente Seja eu contra a União Soviética Vamos sentir o poder das nossas divisões aqui Principalmente né Será que a gente vai conseguir avançar? Será que não vai? Sei lá Eu quero descobrir isso né Essa linha aqui Tava dando uma olhada A linha onde estão meus tanques Ela tá um pouco fraca No sentido de que ela não tem defesa Porque eu não tenho unidades Eu não tenho Infantaria ali basicamente Certo? Então o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou dar deployment Nessas unidades aqui Eu vou colocar elas Embaixo desse cara Eu vou colocar Alguém com bastante defesa aqui O Romeu Pode ser? Pode ser Tanto faz O Romeu liderando infantaria né É bizarro isso E eu vou colocar Ele justamente aqui Deixa eu mudar a cor dele Num verde Pra gente conseguir Identificar ele Deixa ele se posicionar Só pra gente ter umas infantarias ali Que tem defesa tá galera Porque os motorizados Eles também não tem defesa Lembra? Eles também são bem fraquinhos Tá vendo? Já essas infantarias Olha só Elas tem bem mais defesa Do que Aqueles caras né Lembrando que elas estão se organizando Outra coisa que eu fiz Foi justamente aumentar aqui Meu poder de patrulha Nesse lugar Inclusive Se não me engano É você que tá patrulhando Não é? É só Eu deveria ter mais Vou pegar esse cara Deveria dividir ele Em algumas partes Deveria dividir esse cara Em quatro partes Vamos fazer split Vou fazer split de novo Deixa eu fazer split Nesse lugar Pronto Ok Porque agora galera Basicamente o que que é? Deixa eu deletar esse cara Cara Não deletar Mas Tirar eles daqui Vocês estão justamente com Isso aqui ativo né Beleza Porque agora eles conseguem patrulhar Os mares aqui Certo? Certo Tô faltando um Mas tá ótimo Beleza Ok E a gente pode Declarar nossa guerra Vamos declarar nossa guerra Não vou chamar aliado Não E como é que isso aqui vai ser Onde eu quero atacar? Eu quero atacar nessa direção Esse cara aqui Ele pode atacar Definitivamente os tanques Devem atacar Vocês devem avançar também Tá? Vocês devem avançar Na real Vamos colocar todo mundo Para atacar Mas aqui não estão Dos mais Felizes Vamos tentar Vamos ver como é que isso aqui vai ser Certo? Lembrando que eu estou com força aérea Vamos até olhar Como é que tá aqui Ó A gente tem vantagem tecnológica E não tem desvantagem aérea Certo? Na verdade Eu sinceramente espero Que a gente tenha vantagem aérea Aqui tá? Vamos ver como é que isso aqui Vai desenrolar Tá bom? Tem uma coisa que eu queria Ah Lembrei Tem uma coisa que a gente quer fazer Galera Que é o seguinte Nós queremos justamente preparar Colaboração com eles Porque senão a gente vai ficar aqui infinito Ele não tá fazendo nada Vocês dois Do Barbão aqui E esse cara aqui Então vocês vão fazer isso aqui repetivamente Ah Vai fazendo aí pra sempre Isso Ótimo E além disso A gente quer revelar também a cifra Da União Soviética Certo? Vamos revelar aqui Porque vai dar uma bela vantagem Eu acho que esses caras aqui vão Forçar bem o ataque A hora que a gente começar a empurrar Vai ser Vai ser grande Vai ser pesado ali A situação pra eles E eu acho que por enquanto é isso Certo? Ah A gente tá com o Suppressed Subjects aqui Eu vou Parar isso aqui E eu vou começar com Construction Repair Eu acho As coisas vão começar a estragar agora Certo? É De fato De fato Eles vão Ficar Atacando as coisas Vou gerar esse Unão aqui E deixa eu tirar As fábricas aqui Vou tirar rapidinho Pronto Tira aquelas fábricas ali Que eu tava fazendo E deixa As coisas acontecendo agora É Ali a gente já furou Nossa Nem deu pra mostrar Galera Mas olha só Opa Essas divisões conseguem Furar as minhas outras Um das três divisões Do outro lado Podem Conseguem Me perfurar Tá vendo? Inclusive eles tem Redução de superioridade aérea Aqui Interessante Só que galera Não é o suficiente Quando começa a passar o carro Olha O tamanho desse Blitz Uau Uau Olha Isso galera Olha que insanidade Agora sim Era o que a gente esperava E olha os motorizados Fazendo o que a gente Tava esperando aqui Tá vendo? Indo na frente Tomando lugar Esperando os tanques chegarem Certo? Então isso aqui Tá maravilhoso Deixa eu ver o que Que tá rolando aqui Alguns navios ali Tá bom A gente tá brigando Com esses caras A questão aqui Tá toda tranquila Deixa eu só Organizar um pouquinho Essas linhas Tem que por enquanto Tá tranquilo Eu vou diminuir Um pouquinho É isso mesmo Pensei que tinha bagunçado As linhas Mas não Olha a nossa infantaria Galera Enquanto ela tá lá atrás Ainda brigando Olha onde estão os tanques Daqui a pouco A gente chega em Moscou Desse jeito Os tanques Eles estão justamente Na linha de Moscou Tá vendo? A gente tem que só Tomar cuidado Porque não dá pra esticar Muito as linhas Contra a União Soviética Já que a gente não tem Tanto exército Pra colocar em campo Prestar bastante atenção Nisso Pode pegar aquilo ali Não Porque senão Daqui a pouco A gente não tem exércitos Pra tampar buracos Se não tem exército Pra tampar buracos Contra a União Soviética É basicamente pedir Pra sair Mas agora repara Galera Como esse template De tanques funciona Esse template de tanques Eu vou até mostrar De novo pra vocês Olha só O que a gente fez Isso aqui é o nosso template Ele tem um Light Flame Tank Aqui Antiaéreo Suporte à artilharia E Armored Recon Tá vendo? O Armored Recon Ele não é O Recon em si Ele não é tão bom Pra ataque galera Só que por conta Da gente colocar Um Light Tank aqui A gente adiciona Break Tool E outras coisas desse tipo Isso aqui é uma divisão De 14 de combate Que a gente tá mantendo A organização de 38 Tá vendo? Isso aqui é maravilhoso Só que o principal A principal fonte de força Dessa divisão Tá Tá no jeito Que a gente configurou O nosso Light Tank Tá vendo? Porque ele tem 80 de Hardness Tá? Mas ele tem 26 de Hard Attack Também tem 39 de Break Tool Então Isso aqui é um tanque Extremamente poderoso Não tão caro Não é tão barato também Mas não tão caro E que ainda tem velocidade Tá vendo? Ele é bem decente Isso aqui galera Simplesmente não tem como A União Soviética parar Tá? É basicamente Deixar ir agora Basicamente deixar ir O que eu vou fazer galera? Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente continua A nossa guerra aqui Contra a União Soviética Tá bom? Mas que é um prazer Ter vocês comigo Um abraço E até mais Tchau, tchau Tchau